Um dos grandes desafios da advocacia para o futuro é integrar a tecnologia com a nossa atividade. E a OAB não pode se furtar nesse novo mundo. Essa transição é muito importante porque ela tem que atender advogados antigos, que passaram essa transição de área analógica e os advogados que já nasceram na área digital. Não só os advogados, como a população, todas as profissões das pessoas que estão passando por esse momento de transição. Interessante artificial, o papel da tecnologia, aplicativos, enfim, toda essa gama. E a OAB, como disse, não se furtando a isso, fez, na verdade, o seu papel institucional. Trouxe convênios e tudo mais. E eu estou hoje com o doutor César, aqui, que está à frente dessas questões institucionais da OAB. E o César vai falar para a gente como que a OAB tem se posicionado em frente disso. César, prazer tê-lo aqui. Obrigado, César. Muito feliz de estar aqui novamente no programa com você e poder externar também para a advocacia e para a sociedade o que a OAB vem fazendo. Então, especificamente sobre essa questão tecnológica, é um pedido da diretoria, inclusive isso já era um slogan da campanha, né? Inove a OAB, era inserir os advogados dentro de programas que propiciassem aí o treinamento. Dentro daqueles advogados mais experientes, aos advogados mais novos. E até com base nisso, nós assinamos um convênio junto ao Parque Tecnológico, que detém, inclusive, o doutor Gabriel Miceli, advogado aqui da casa, também à frente. E esse convênio propicia exatamente que nos inserimos aí dentro do contexto do parque, que vai ser inaugurado agora, salvo engano, no mês de outubro, novembro. Eles detêm já um programa chamado Cérebro Ativo, então a ideia é trazer os advogados mais experientes para esse programa, para que eles conheçam os mecanismos, as ferramentas necessárias de tecnologia, para que possam utilizar no dia a dia. E os advogados mais novos e aqueles também que já estão há mais tempo no mercado, para que também conheçam essas ferramentas, mas que também utilizem o parque como uma forma de trabalho. Lá nós vamos ter, no mínimo, cinco estações preferenciais para os advogados, então o advogado pode ir ao fórum trabalhar nas salas do OAB, ele pode vir aqui também na ordem com toda a estrutura, mas pode ir no Parque Tecnológico, que tem uma localização também muito importante, muito legal. Então pode trabalhar lá também, pode utilizar de todos os recursos, como impressora, lá tem um espaço muito bacana também de jogos, para relaxar, para trabalhar. Então, além de tudo que vai ser oferecido pelo parque. Então é um programa ímpar que nenhuma OAB, nenhuma cidade aqui da região detém. O doutor César Hipólito, deixa eu apresentá-lo corretamente. O doutor Gabriel Miceli esteve aqui, ele explicou para a gente a importância do parque tecnológico também. Eu ainda questionei, indaguei, mas o parque tecnológico, a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Até pela questão da proximidade com a capital, com São Paulo, ele colocou realmente, ele trouxe a questão do direito ambiental, a importância de insistir na tecnologia, das startups, a evolução também da limpeza dos oceanos, a gente fez um apanhado de coisas. E aí a pergunta, a indagação sobre a importância da OAB estar à frente dessas questões, como essa é uma questão onde a OAB pula na frente, Santos pula na frente, na verdade, representando toda a região da Baixada, a gente pensar como num todo, a OAB está à frente disso e o parque tecnológico realmente veio para ficar. Essas questões institucionais, eu acho que a OAB tem que realmente estar à frente disso. Tem muitas questões aí que tem convênios. A OAB, teve outros convênios que foram feitos agora, não se lembra? Sim, no início da gestão, a diretoria, através do nosso presidente, Rafael Meirelles, pediu para que essa pasta pudesse sair um pouco dos muros da ordem, o que é de suma importância, porque é claro que nós temos que ter a preocupação de capacitar o advogado, de fazer cursos aqui, mas a gente tem que sair também oferecer novas estruturas para o advogado e também levar conhecimento para a sociedade. Então, nós, ao longo desses quase dois anos de gestão já, nós firmamos um convênio com a Câmara Municipal de Santos, chamado Programa Fábio Solito, que visa aí, todos os meses nós fazemos também palestras lá de aprimoramento para os servidores e para a população em geral, além, claro, de aproximar essas duas instituições e detém aí uma série de outras características que estão postas no convênio. Isso foi algo que também nunca tinha sido celebrado. Nós estamos com um convênio em vias de, já tramitando internamente na Prefeitura para também estabelecer novas bases, além do Cadoge, que nós já detemos com a Prefeitura, trazer outras ferramentas para os advogados. Firmamos um convênio também com a Associação Comercial de Santos, com o Núcleo Jovem, na época do presidente Rafael de Paula, que também é advogado dessa casa, no intuito também de trazer para os advogados esse aprimoramento profissional, de nos inserir dentro de todos os programas da Associação Comercial, com custo zero, então também foi super bacana. E com o Parque Tecnológico, então assim, a ideia nossa é transpor os muros, realmente sair, nos inserirmos dentro da era digital, como você mesmo citou, mas em todas as outras searas. Também firmamos com o SEBRAE, uma instituição de suma importância, com o SESI também para utilizar toda a estrutura que está posta ali. Então a ideia é ir para essas entidades, procurar levar aqui os mais de 9 mil advogados que nós temos e oferecer estrutura e capacitação. Muito importante, porque tem que pensar na região da Baixada, aí você pode falar isso, para Santos, seja a cidade com maior capacidade, hoje da Baixada, está todo mundo crescendo, Pré-Grande, Guarujá, quer dizer, todas as regiões estão muito importantes, Santos saindo, lidera ali e é muito importante se pensar de uma forma única, de todos poderes em cooperação. E a advocacia, ela chega num momento, César, que é um momento diferente, um momento que outra hora a gente não tinha, a gente era bem determinado, o nosso setor ia até analógico, você tinha lá, promovia a ação e tal. Hoje o digital até está absorvendo algumas atividades profissionais que a gente tem. Antigamente, para você mudar de nome, você precisava entrar com a ação. Hoje você vai no cartório, ou qualquer que seja, uma separação, dependendo do que consta na lei, permite-se, lógico, tirar as sessões, mas você consegue fazer, quer dizer, então você precisa ter novos rumos. Para quê? E a sociedade entender também como os advogados se posicionam. A sociedade hoje entende que, em razão da tecnologia, que o processo demora muito. Eles não tinham noção. O advogado não está fazendo nada, mas ele entra no processo lá, digital, e vê que está. Então, a gente tem que pensar num novo mundo para a advocacia e para a sociedade que vive, que precisa dos advogados. E nada como essa integração. Sem dúvida. A OAB Santos é pioneira, ela sempre está à frente dos problemas, dos anseios dos advogados, mas é claro que também as outras subsessões são co-irmãs, há uma unidade muito grande, mas o nosso presidente, o doutor Rafael Meirelles, ele vem encampando essas ideias, porque, como você mesmo citou, a advocacia não é a mesma de 15 anos atrás, onde eu militava, você e outros não pegaram essa era. Então, hoje é tudo muito prático, de certa forma, dinâmico. A gente tem hoje escritórios funcionando de maneira remota, com home office ainda, depois da Covid. Então, nós temos que nos adequar como instituição também, para, claro, dar amparo para aqueles advogados mais tradicionais, para aqueles que estão presenciais, para aqueles que têm um dinamismo diferente. Então, a ideia é sempre essa, é estar alerta, olhar para a sociedade o que a advocacia precisa, aonde a gente pode se inserir, o que a gente pode trazer de benefício para o advogado e para a sociedade. Então, como as questões, por exemplo, do aumento de custas, que não está diretamente ligado à nossa classe, mas que é o anseio da sociedade, que nós nos posicionamos de maneira contrária. Então, eu acho que essa diretoria está muito alerta e muito preocupada com toda a transformação que vem acontecendo na sociedade e na advocacia, como você mesmo citou, dos procedimentos extrajudiciais, que são procedimentos que vêm para trazer benefícios, para trazer celeridade. Mas é claro que esses procedimentos precisam estar acompanhados dos advogados. Não dá para o CNJ emitir dizendo que no Sejusques, por exemplo, não há necessidade de acompanhamento de um advogado. Então, é óbvio que nesse item específico a AB tem que atuar, porque é importantíssimo, indispensável que o advogado esteja presente, por exemplo, num caso de divórcio. Então, a gente precisa, claro, trazer essa modernização, trazer essa digitalização, esse dinamismo, mas a gente precisa estar preocupado e que isso não seja feito de uma maneira escalonada. O componente humano, ele precisa ainda ser, ele é, na verdade, é indispensável para qualquer equação que tenha, seja digital ou não. Então, você precisa do componente humano e é nessas relações aí comerciais, interpessoais, o advogado ali tem que figurar. Num caso de divórcio, uma disputa familiar, você não pode simplesmente ignorar a presença do advogado. Quer dizer, por mais que a inteligência artificial esteja aí para auxiliar, a gente precisa da figura do ser humano ainda ser uma figura cerne, central de toda a questão. E é uma das lutas futuras da própria OAB, uma instituição para a sobrevivência da própria advocacia, é porque você passa uma transformação toda digital, mas você tem problemas básicos, essenciais ainda na sociedade. Por exemplo, o número de processos, eles não vão se movimentar, pode você ter a tecnologia que for, você continua demandando muito. Então, são todas essas questões que a OAB, ela senta, estão diversas comissões aqui dentro da casa, para pensar, para auxiliar não só a classe dos advogados, como a sociedade, são várias campanhas. A OAB, olha como figura institucional, ela é o motor da sociedade. Sem dúvida. Nós estamos, inclusive, agora em outubro, com a campanha do Outubro Rosa. Então, a OAB não para. Ela está sempre realmente criando novas campanhas, a caminhada do GRAAC. Então, assim, nós estamos envolvidos em tudo que a sociedade nos permite. E muitas das vezes que não nos permite, nós também estamos lá batendo a porta, que é esse o nosso papel como instituição. Como, por exemplo, na questão do IML, que nós agora criamos uma comissão específica sobre o tema, e estamos junto com o Poder Público, com a Prefeitura, com os próprios órgãos também da Polícia, viabilizando o retorno do IML em Santos. Afinal, é um absurdo que a gente tenha tido esse ato tão grande, salvo engano, de já quase cinco anos, ou mais de três anos, sem o IML aqui na nossa cidade. Ou seja, uma mulher, por exemplo, que foi vítima de uma agressão, ela tem que ir até a Praia Grande no IML para fazer um exame de corpo de delito. Muitas vezes não vai, por essa dificuldade logística. Então, não é possível que uma cidade como a nossa não consiga ter o IML. E nós já, inclusive, conseguimos viabilizar, estar no final das obras de adequação, para que o IML seja inaugurado ainda esse ano. Claro que isso não é uma campanha nossa, nós não temos aí a rédea da situação, mas tudo que foi combinado, que foi posto à mesa, é que em dezembro, até para acompanhar a Operação Verão, o IML esteja inaugurado e funcionando. Não, e uma cidade que está passando por tanta transformação econômica, o porto expandindo e tudo mais, precisa ter um IML. Aliás, cada região da Baixada devia ter um IML, cada cidade, não é possível você... Não importa a proximidade, cada um. A cidade é uma região de um milhão de habitantes, a região da Baixada Santista. O Santos tem 450 mil, quer dizer, enfim, é algo que é inconcebível. Mas a gente percebe aí a importância realmente da OAB nesses casos, pontuais ou não. E quando a gente começou a entrevista, a gente falava sobre as questões do futuro da advocacia, e por isso também essas integrações, mas fica claro que esses convênios feitos, eles servem tanto para questões que vão de cidadania, ou até uma perspectiva, uma expectativa do futuro para que a nossa classe seja fortalecida, porque nós somos indispensáveis à sociedade, eu não estou dizendo nem uma engrenagem da justiça, porque isso se materializa através dos convênios que são feitos. Sem dúvida, os convênios são de suma importância. Por exemplo, nós temos em âmbito da Prefeitura, inúmeros conselhos, conselho, por exemplo, da pessoa idosa, conselho da criança, nós já tínhamos cadeiras e expandimos essas cadeiras também, que a nossa ideia é estarmos, claro, impossível estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo, e até nem é a nossa missão como instituição, mas em todos os lugares que há pertinência social, que a gente pode levar a cidadania, que a gente pode levar conhecimento, como você falou, Sérgio, são mais de 90 comissões aqui, e eu digo para as pessoas que não são advogadas que as nossas comissões têm conhecimento, elas são sedentas para passar esse conhecimento, elas não estão aqui para guardar o conhecimento para si, pelo contrário, elas querem levar para a sociedade. Então, muitas vezes eu marco essas palestras lá na Câmara e o pessoal fica muito feliz, pô, que bom que eu vou sair da ordem para levar a palestra para a sociedade. Então, é isso que nos engrandece como instituição também, porque é óbvio que a sociedade, do outro lado, recebe uma entidade como a nossa com bons olhos. Então, pô, a OAB está preocupada em trazer o IML, a OAB está preocupada em levar conhecimento para a sociedade, está preocupada com os anseios dos advogados, é claro, com a nossa capacitação sempre, mas também levando conhecimento para a sociedade, porque uma vez que a sociedade sabe que detém determinados direitos, isso gera um reflexo para os advogados. Então, se eu sei que eu já fui, a título de exemplo, acometido com uma doença que me gera um benefício de isenção de imposto de renda, eu vou procurar o meu advogado de confiança para que ele entre com a ação e faça a repetição do indébito ou faça a declaratória de inexigibilidade. Isso gera demanda para os advogados, além de gerar o conhecimento para a sociedade. Para finalizar, você tocou num ponto, o programa tem esse intuito de trazer à sociedade informação. Ela é um programa jurídico, mas com a finalidade de cidadania. Então, as questões que, como você bem colocou, a repetição em débito sobre o código consumidor, enfim, previdenciário, aposentadoria, são todas trazidas aqui e, certamente, a sociedade se posiciona. Bom, o doutor falou naquele dia, eu vou procurá-lo, vou procurar um artigo, vou procurar um advogado especializado. Enfim, essa é a missão do programa. E aí eu te indago para te finalizar, após dois anos aí trabalhando, você já teve outros cargos aqui dentro da OAB, mas hoje é um cargo que você está à frente, então tem mais contatos, embates e contatos diretos. E eu quero, desses dois anos aí, que representou para você, porque você teve acesso a outras questões, enfim, teve um universo maior para poder ter uma noção exatamente do que o seu trabalho representa. É, Sérgio, para mim foi engrandecedor, né? Como pessoa, como advogado, porque nós vínhamos aí com uma atuação em relações institucionais não tão eficiente, né? Então, a diretoria me deu essa função e falou, olha, eu espero que a gente consiga levar o conhecimento, levar a nossa bagagem, nosso know-how para os outros órgãos, outras entidades. Então, nós construímos um trabalho que não é só meu, né? Tem a participação, por exemplo, do doutor Gabriel Silva e de tantos outros advogados que estão aqui conosco no dia a dia, para que nós conseguimos aí abrir frente, né? Dentro desses organismos e chegar a colocar a nossa instituição como ela deve ser vista, né? Então, eu olho para trás e fico feliz, porque eu vejo quantos convênios foram firmados, mas além dos convênios, né? O quanto de conhecimento a gente levou para a sociedade, o quão importante foi para os advogados, o quanto nós os capacitamos, o quanto nós abrimos frente como instituição. Então, isso me alegra, claro, né? E eu me coloco à disposição também da diretoria e dos advogados para tudo que for necessário, mas eu fico muito feliz de poder colaborar. Eu acho que esse é o principal. E te parabenizar também porque é como você na rua, né? A ideia do programa é levar conhecimento, é levar cidadania e muitas vezes até clientes ou pessoas na rua, né? Pô, eu vi lá no Sérgio que eu tenho tal direito, né? No programa. Então, vamos entrar com essa ação? Então, te parabenizar também, porque isso que você faz aqui através da sua equipe também é um exercício de cidadania, também é um exercício para levar para a população conhecimento, que é o mais importante. Eu quero agradecer ao César pela presença, ele já está convocado aí para as novas entrevistas, para esclarecer um importante papel da OAB, como a gente bem colocou, questões pontuais de cidadania e questões de expectativa, de futuro, dos rumos da advocacia, principalmente atendendo a sociedade, que é o que nós fazemos aqui. como ele bem colocou, é um trabalho gratificador, é gratificante, nem sempre é um trabalho que é gratuito, mas é feito de coração por todos aqui dentro da casa e essa é a nossa missão aqui dentro da OAB, poder auxiliar aí o próximo. Obrigado, César, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Amém.